Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kine Mando React. E, primeiro de tudo, para, para, eu sempre falo pra vocês, se inscrevam aqui no canal, isso daí já é de praxe, e comenta qualquer coisa. Pode ser? Que se vocês quiserem indicar alguma coisa pra eu reagir, tá ótimo, porque me ajuda muito a saber o que vocês gostam. Beleza? E fiquem até o final pra vocês receberem a palavra secreta. Olha só, vou trazer um vídeo que, se vocês gostarem muito, coloque aí, curta muito, dê um like e também coloque aí nos comentários se vocês querem mais vídeos. Por que eu estou reagindo a um vídeo desse canal? Porque eu adoro a voz desse cara. E eu venho por conta do Big Ed, tem o tal de uma série do Big Ed que é muito engraçado, mas a primeira a gente vai reagir a esse, e eu toço que vocês gostem, e vocês vão entender o porquê. Ela viajou para o Marrocos para conhecer o namorado e ele não quer contato físico. Vamos ver como é que é essa parada? Vamos embora. Gente, é muito bom. É muito bom. O negócio é a dublagem, cara. Você tem que ser paciente. Espera, é o príncipe árabe. Terceiro dia. Falei para o Azam que a polícia estava aqui. Lô, para eu descer. Sei o que está acontecendo. Eu estava com medo que as leis dizem que não pode dividir quartos. Você não pode estar nos casou? Que isso? Um contingente inteiro para separar... Por quê? Não é para isso, né? Eles só tiveram medo porque é a lei. Tem alguma coisa errada com o dono da casa. Fomos para outro riad. Se eu tiver algum problema com a polícia, talvez eu não consigo visto. Bom, não é para tanto. Será que chega isso aí? Se tiver uma denúncia, será que a polícia toma conta disso também? De ir lá e falar... O que você estava fazendo aqui no quarto? O que você estava aí só de cueca? O que você está virado de costas? Vira de costas não. Vira para mim aqui. Sua barraca aí. Por que você está armado? O que vocês estavam fazendo? Por que você está suando? Hein? Recebi uma denúncia aqui. O que você estava fazendo aqui? É assim que é abordado, pessoal do nada? Detesto escadas. Eu não gosto de nada. Entendi, Nicola. Me ajuda agora, vai. Deixa eu odiar um pouco o Azam. Vamos poder dormir juntos só depois que nos casar. Não sabia que aqui é diferente. Aqui é um país muçulmano. Não pode beijar na frente dos outros. Essas são as leis de ser a minha cultura. Depois que a gente viu até agora que ele está se esquivando, que ele está incomodado com a situação, ele vai se apegar nessas leis aí até o último suspiro. Vai usar isso aí de bonita. Não dá fim de casar, não. Beijar e abraçar, sabe? Então me fala o que eu posso fazer. Eu acho que ele devia meter esse negócio da lei mesmo. Não aguento mais ver ela pendurada assim com as duas mãos nele. Meu Deus do céu, desgruda um pouco. Calma. É muito efusivo, é muito amor, muito beijo, muito te amo. Isso daí arrebenta. Com qualquer expectativa de futuro. Podemos andar de mãos dadas. É tudo o que a gente vai poder fazer. Posso beijar o seu ombro? Infelizmente não pode. Vamos andar de mãos dadas e só. Não pode beijar o ombro. Posso dar uma lambida aí no lóbulo da orelha esquerda? Posso? Posso dar uma chupada no teu mindinho? Uma alçarrada no cotovelo seu? Pode ser assim? Não pode, não pode. Tenho que respeitar. Olha, vai ser difícil não demonstrar os meus sentimentos. Ei, eu te amo. Eu também te amo. Olha pra mim. Tudo bem. Eu te amo. Eu também te amo. Nossa, tá parecendo eu com 13 anos. Vamos parar com isso. Eu acho que foi com 12 anos. Beijei a primeira vez, pessoal. Eu soltava umas dessas daí. Dia seguinte, a menina fugiu. Não é por menos também. Mas enfim, não façam isso, tá? Larga a mão disso. Vamos ao mercado? É? Tem muita coisa pra gente ver. Podemos nos abraçar ou beijar. Vai ser muito difícil pra mim. Meu Deus, a menina também. Tá ferro. Mas por que vai ser tão difícil assim pra ela? Não entendo. Por que vai ser tão difícil? Ela não se aguenta? Meu Deus, que maneiro. Não é? Tem muita coisa diferente aqui. Tecido, tapete, panão. Isso daí eu acho muito legal. Muito legal. Isso aqui é tipo lenço. Foi afiado. Quanto custa isso aqui? Eu vou ver. Não, para. É. Para, amor. Não pode, não pode abraçar, não. Não, não vai parar com isso. O moleque aqui é o olheiro, ó. Da polícia. O Gil. Realmente é ameaçador demais, viu, Azan? Ponto pra você. Só tinha três pessoas na cena. Entendi como são as coisas. Não pode ficar me dizendo o que eu tenho que fazer. Não vou ficar tocando. Eu sou eu. Mas você pode me abraçar. Se quiser. Então eu vou te abraçar. Tudo bem. Mas por que você parou, então? Nergúmino, me ajuda, Azan. Sou o tipo que gosta de contato físico. De beijo, braço, aquelas coisas fofinhas. Vocês lembram que o César falava isso daí? Desse jeitinho? Igualzinho, ela falou. Ele tá de calor. Ele tá de graça. Ele não quer casar. Estão enfatizando muito. Toda vez que dá zoom no rosto dele, ele tá decepcionado. Daqui pra frente, os comentários vão tender. Aí eu chamar ela de chata porque ela tá sendo mesmo. Então vocês não acham que eu tô jogando pro lado dele. Simplesmente porque ele também não tá gostando da situação. Ela tá forjando a barra demais. Me ajuda aqui. Mas ele meteu o louco também. Se pode abraçar ele, ela deu só uma abraçadinha assim. Ele falou, não, sai. Sai daqui. Isso é frango? Gosta de frango. Aquilo lá é peixe. Tinha frango lá também. Só tem peixe. Não tem frango aqui. Não tá saindo. É, ele tá no... Meu Deus, eu não quero casar aí. Como é que eu faço? O que faço é ela desistir. Ele tá tentando forçar ela a desistir. Tá tudo bem. Claro, eu juro. Me abraça. Tenha uma boa noite. Vou especular uma coisa aqui. Se ela fosse mais legal, se ele tivesse uma química, porque eu acho que ele tem um preconceito real e um incômodo real pelo que tá rolando ali. Ele realmente não gostou dela por ela ser acima do peso e ele deixou isso claro nos primeiros comentários. Fiquei meio surpreso por ela ser meio gorda. Então assim, eu vejo que ele tá incomodado. Mas digamos que ele esteja com uma pessoa agradável. Que não seja chata. Não tô falando de aparência, pelo amor de Deus, pessoal. Não me confunda. Vai entender a sua alma. Eu acho que ele faria um esforço sim. Ele ia meio que meter o f*** nisso aí. Porque ele ficou... Ele topou ficar com ela na primeira noite. Mas ele tá metendo louco agora porque ela realmente tá forçando a barra. O segundo ponto é... Vocês lembram que eu falei que no começo do episódio o lance do choque de cultura ia aparecer? E que existe a possibilidade sim de um americano ir pra um país do continente africano e ser tóxico? É isso aí. Vocês estão vendo agora. Ela tá sendo tóxica sim. Uma vez que ela tá forçando a barra com uma cultura diferente. Ele querendo ou não, ela tá forçando a barra. Meu coração sabe que ele me ama. Acho que ele não sabe como demonstrar. Você não dá espaço pra demonstrar? Você fica aí encurralando ele? Fica aí cheio dos dedos, cheio das mãos em cima? É difícil? Quando você não dá espaço pra uma pessoa demonstrar o amor? Porque você cobra demais isso. Quando a tua expectativa excede o que pode acontecer e poder descontar na vontade... Você não vai ter muito porque a tua expectativa é tão grande que você não cultiva. Você sufoca a pessoa e vai ficar dessa forma sempre. Expectativa, tu é muito alta, deixa rolar. Quinto dia. Percebi que temos uma diferença cultural muito grande, principalmente na forma de demonstrar carinho. Coitado, o cara tá dormindo. Se ela quisesse que isso aí não acontecesse, ela não iria pro Marrocos. Ela teria dado um Google também. Entenderia muito bem sobre a cultura deles antes de ir pra lá. A família avisou também. Conhece a filha que tem. Antes de vir pra cá, aconteceu uma coisa que quase acabou com o nosso relacionamento. Tenho medo de ele não ter superado. Quero saber que c******* que aconteceu, mas vamos ver. A gente tá indo pra eu conhecer a família dele. A família vai gostar de mim? Claro que vai. Sim, é outra cultura. Essa aqui é a minha mãe? Nossa, pessoal, que galera recebendo na porta e eu não entrava, não. Que medo. Quanta gente. Tem 10 pessoas na porta esperando. Me ajuda. Essa é a minha vó. Nossa. Todo mundo é mucinando ali. Se eu fosse receber desse jeito aí, meu Deus. Eu não sabia o que fazer. Eu não ia pisar na porta, não. Olha, vocês vêm aqui fora. Então, comenta eu aqui fora. Você abriu a porta, tinha umas 8 pessoas esperando a gente. Pior que esse é um lance cultural também. Não é a única casa marroquina que vocês vão ver fazendo isso. Se tiver mais cenas assim, é um costume bem comum. Fala pra sua mãe que eu tinha. Fala pra ela. Não podemos falar isso aqui. Disseram que estão muito felizes por nós. Eles não querem que você volte pros Estados Unidos. É aí que o sequestro começa. Vai falando, dá um sorrisinho aí. É pra mostrar respeito, será? Fala aí que tá gostando dela, que gostou muito dela. De repente, todos os temores da mãe americana aconteceu. Mas não é um sequestro ruim, é um sequestro amoroso. Ficaram rindo o tempo inteiro. Fizeram isso porque gostaram dela. Já sabe onde vamos ficar? Sim. Eu achei a família bem simpática também. Eu achei que eles iam encanar com o fadela tá de short, né? Mas parece que não. Você vai ter que ficar no quarto logo ali. Viemos para um dos melhores hotéis daqui. Hoje eu vou conseguir wi-fi. Mais de uma semana a Nicole não fala com a filha dela. Fala o tempo inteiro que tá com saudade da menina. Nossa, eu tinha esquecido que ela tem filha. Tinha esquecido mesmo. É uma criança tão lindinha. A mamãe. Eu ia ligar de 10 em 10 minutos. Uma proporção que ele fala te amo e eu ia ficar ligando ou vendo na câmera. Filha. Tô com saudade. Me deixou preocupada. Conheci a família do azar. E como foi? São muito legais. Sendo uma experiência maravilhosa. Fico feliz. Fala pra ela que não pode abraçar. Fala. Fala aí do c****. Na primeira noite que você quebrou as regras. Que você desrespeitou a lei. Divina marroquina. Fala aí que você atravessou tudo. Você falou mais 500 te amo. Os detalhes você não conta, né? Fala que a polícia foi buscar lá a polícia do c****. Isso não fala. Assim é fácil ganhar aprovação. Me amei. Tenho tindo a sua foto. O plano era falar todo dia. Saber como ela tava lidando com a minha ausência. Faz uma semana e meia e eu não falei como. Mas também ela tá usando o Nokia sem câmera. Eu não sei se ela vai conseguir fazer dedicação nesse negócio aí não, viu? Oi. Oi, May. Oi, papai. Saber como ela tava ligando? Desculpa, eu me precipitei, viu? Quando eu falei que pelo menos isso ela não tava chamando o rapaz de pai. Que bom que ela não forçou a filha a falar, olha o papai. Desculpa, eu me precipitei. Não sabia que ela era capaz aí de ensinar a filha a chamar ele de pai. Cedo demais para chamar de papai. Nunca esteve comigo. Meteu essa. Ela vai ficar arrasada porque ela já tá acostumada. Isso me deixa muito preocupada. Não. Foi o mesmo comentário que eu fiz na primeira série que a gente reagiu que foi a do Big Ed. É exatamente isso. Um relacionamento com uma pessoa que tem filho não é problema algum. Nunca esteve com pai e a menina meteu um papai. Não, cara. Esse lado é o Neto Pé. Esse lado é o Neto Pé. Eu acho que é uma tamanha irresponsabilidade. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Não. Meu fracassei. Te exterminou. Você de fato não vai ter aí como consolar uma criança. Não tem como. Ela não entende. Ela tem dois anos de idade. Pelo menos eu consegui falar com ela. Essa praia é ótima. Lembra muitas praias da Flora e da saudade de casa. Pô, a praia é top mesmo. Limpinha. Esse era o Big Ed. A gente tá namorando. Dez meses online. Você vira praia agora. Maravilhoso. Que sacanagem. Pessoal, desculpa. Nossa, você é muito certo. Obrigado. Parece que eu tô sonhando. Você é o meu. Príncipe árabe. É praia. Tem água, tem areia. Aconteceu uma coisa. É difícil falar sobre isso quando eu te traí. Eu não esperava por isso, viu? Tô brincando. Eu esperava sim. Foi a primeira coisa que eu chutei. Mas eu não falei pra vocês. Eu adivinhei. Tá mentindo sobre isso. Eu vou ficar aí com essa afirmação na minha cabeça que eu acertei. Um gênio. Já fui efusiva. Mas eu lembro dos olhos da minha vida. Ah, então ele já tá meio bolado. Entendeu. Mas enfim, ela tem o quê? Vinte e poucos anos? Eu não deveria errar desse jeito. Uma pessoa efusiva que tudo demais. Abraço demais. Beijo demais. Te amo demais. Tudo demais. Antes de vir, traí o azar. Não gostei meu porco. Não tava num momento bom. Não tava raciocinando. Eu meti um erro. Eu queria voltar pra você. Que justificativa. Não é besta, né? Eu não tava pensando direito. Eu tava confundindo. Por isso que ela tava passando a nada. Vai trair. Você não tá pensando direito. Tá confuso. Tranca dentro do quarto. Sei lá. Será que você tem uma vontade de chutar um idoso na rua? Tava tolado no trabalho. Achou que eu não queria mais nada. Vou fazendo o que fez. Pessoas disseram. Era maluquista. Muçulmano. Na moral. Uma cristã. Fico pensando. Talvez eles estivessem certos. Mas não tem nada a ver com ser cristão. Traição. Não vai muito sentido isso daí, não. Isso daí é uma coisa que desvide o caráter. Se você for cristão. Satanista. Ateu. Ou qualquer outra coisa. Não significa que tá ligado com o fato dela trair. Nada a ver. Eu não consigo entender como você pode sair com outro cara. Próxima vez é o que você pense antes. Não vai ter próxima vez. Nunca faria isso com você de novo. Eu só vou acreditar no amor entre uma pessoa que tá ligada a uma religião tão forte quanto a religião muçulmana. E uma pessoa que tá ou nos Estados Unidos ou no Brasil, ou seja qual for o país. Se eu conhecer essa pessoa ainda, saber que ela é madura o suficiente pra aprender e ceder. Porque nenhum casal que eu vi deu certo. E não dá. Ninguém sabe separar as coisas. Não tem nada a ver com xenofobia. É só diferença cultural. As duas semanas que eu tô aqui é mais difícil eu não vou te demonstrar carinho. Amor, para. Me afasta de você. Você fez sim. Pode ser louco. Pode ser louco. De louco já basta ela. Dois loucos não dá certo. Não dá liga. Tem que ir em sessão pra levar o relacionamento pra frente. A gente teve uma briga feia antes da equipe chegar. Anson. Não encosta em mim. Tentei abraçar em público e ele me empurra. Me desculpa. Não. Desse jeito não. Eu vejo ela como uma pessoa muito ansiosa. Por isso que isso explica muita coisa. Ela nutre a expectativa dela simplesmente com atitudes. Ela não tem paciência pra cultivar então ela fica sempre agarrando. Sempre fazendo alguma coisa. Tentando aí buscar algum tipo de reação de afeto dele. Eu acho que ela é uma pessoa extremamente ansiosa. Eu acho que não tem a ver só com carência. Eu tenho certeza que ninguém vai te prender por encostar. Você acha que as leis daqui são... Se ela pensa que é bobagem. É claro que você não se importa. Não se importa com ninguém. Ou se ela se importa. Pessoal, eu não tô conseguindo não, viu? Tô curtindo a série, mas não dá pra gostar dela não. Você fala demais. Só tô falando o que eu penso, querido. Assim que eu sou. Você é tóxica. É isso que você é, ué. Vamos ver se ela vai me surpreender. Eu vou começar a odiar ele também. Mas até agora, a única coisa que ele fez que eu vi que foi realmente pesado foi chamar ela de gorda duas vezes no começo do negócio. Mas assim, isso, esse comportamento dele não justifica ela ficar abraçando ele. Ela deveria ter repelido desde o começo. Mas não foi pra ela que ele falou. Foi pra câmera, então ela não sabia disso. Não quero que ele fique lambendo o meu corpo. Queria que ele andasse abraçado. Mostrar pras pessoas que tá comigo. Talvez eu esteja insegura. Queria entender que eu já fui rejeitada. Tudo bem, mas eu acho que esse país não gosta muito disso. A cultura deles meio que repele esse tipo de atitude, viu? Quem sabe no Brasil, um brasileiro... Mas quem traiu foi ela. Se tivesse no Brasil aqui, até lamber corpo, você podia... No público, dá uma lambida assim, do umbigo até o queixo. A pessoa ia falar, olha lá, pra você ver que fofo os casais. Mas não é. Lá é meio hardcore. A cultura é um pouquinho diferente só, viu? Mas vambora, quem sabe, Nicole? Quem sabe eles não mudam por você. Quem sabe você não convença em um país inteiro de que você tá indo pelo caminho certo, o caminho do amor. Cara, nem no Brasil ninguém anda assim. Isso daqui não dá pra mim. Pra mim que não dá. Você que tem que respeitar a minha cultura, porque é você que tá aqui. Você que não tá me respeitando. Velho, é isso. Ele foi sensato pra cacete, agora acabou. Acabou, meu irmão. Não tem mais o que fazer. Cara, eu fico tão feliz quando eu consigo colocar um ponto no começo. Falar, olha, é pra você ver, não funciona. E depois eu concretizo. Não que eu tô torcendo pelo pior, mas é tão óbvio. E se as pessoas acham que o americano, que é o xenofóbico e tudo mais, que sofre com quem vai de lá pra tentar o green card, o inverso é totalmente possível. Você não tem orgulho de estar comigo. Certa forma é. Eu me importo muito com a minha cultura. Eu respeito as pessoas mais velhas que estão perto da gente. Isso é vergonhoso. Yoca, você foi citado na minha terapia. Me ajuda. Desculpa aí por eu piorar, viu? Eu fico preocupado quando uma frase vem à tona assim. Não pode me abraçar. Aqui não pode. As pessoas vão saber. Não vão saber. Pode mostrar. Talvez eu descubra uma maneira. Você tem que descobrir então. Você não achar que você não se importa. Sim, e daí? O cara coringou, pessoal. Às vezes nem é pelo green card. Eu não importo. Desculpa, não mais. Eu não quero mais isso. Sai da minha frente. Normalmente não se importa com a minha cultura e com a minha religião. Não, acho que ele não é extremamente religioso. É mais pelo que os outros vão pensar e olhar. Tipo assim, o que os outros vão pensar se vê eu abraçando uma pessoa no meio da rua, vê demonstração de afeto excessivo e tudo o resto. É isso. Ela não respeita nada. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei se eu quero pedir ela em casamento. Eu não sei se eu a amo mais. Sei lá. Esse cara vai enfiar o pé na jaca. Se ele continuar com ela, é pelo green card. Ele pontuou fisicamente que ele não gostou dela. Então é uma pessoa que se importa com a aparência alheia. Ele se incomoda com o fato dela ser acima do peso. Ele não gostou do jeito dela. A cultura dela é totalmente diferente. Não tem porquê de continuar. Sério, sai dessa. O que está acontecendo? O Azan está lá embaixo. Ele está bravo. Ele está bravo. O que vai fazer? Você empurrou ele na van. Você atropelou ele de graça. Eu não gosto de ver brigando. Falei coisas horrorosas. Que era a única maneira de fazer parar de falar. Esse cara é um chato. O Marrocos é um país bem mais liberal. Cheio de turista. Ninguém sabe quem ele é na rua. Não é turista. Ele é nativo. Para mim, na minha cabeça, que isso é lei. Pode ser flexível? Ele pode ser flexível. Mas julgando pelo fato que ela simplesmente não dá espaço para ele respirar. Eu acho que é conveniente para ele essa lei. Ser inflexível é conveniente para ele nesse momento. Mesmo quando você está chateado, não pode falar que você me disse. Fiquei chateado. Qual o problema? Eu não respeito a minha cultura. É que ele não quer nada com ela. Ele tem que me derrubar. Com a família, envolver pai, mãe. Para quê? Com a minha esposa, eu só ando de mãos dadas. Mas em casa, eu posso tocar normalmente. Seu país é diferente. Azam, chegue perto dela. Ainda não entende nossos costumes. O pai vai falar. Dá a mão para ela aí. Fica de bem. Dá um mindinho aí. Pode dar um beijo agora. Em casa não tem essas coisas não, viu, fia? Pode beijar à vontade. Pronto, agora que ela não sai de casa. É isso. Leu sobre nossa cultura? Eu te falei tudo isso. Ouvindo a opinião das outras pessoas. De agora em diante. Vou respeitar. Eu espero mesmo. Só de mãos dadas. Música Fofes entra aí para fazer dar uma segunda chance para o amor. Porque a gente sabe que vai desandar daqui a pouco de novo. Eu não tenho escolha. Eu tenho que ser compreensível. Porque se vamos fazer o processo do visto K1, eu vou ter que aprender a viver com isso. Ela é temperamental e ela é impulsiva. É uma combinação muito ruim em um país que não é tão tolerante aos costumes que ela costuma carregar. Ela é uma pessoa que precisa de provação a todo momento. Prova de amor, afeto. Vai dar merda de novo. Eu estou apostando aqui, viu? Eu achei que ele estava livre. Cara, eu normalmente... Assim, é exatamente o que ele falou. Não é torcer porque é mulher. É porque realmente o cara já foi traído. Ela não está respeitando. Então, ele está usando da cultura dele em excesso para poder sair. Aí, o pai fala... Não, você pode dar a mão. Eita! Aí, ferrou. Quebrou com ele. Ele não quer. Depois, em off, ele deve conversar com o pai. Porra, rapaz, ele ferrou nessa. Galera, muito obrigada. Vocês assistirem até aqui. Coloquem aí nos comentários árabe. Ah, não! Pode ser, pode ser. Eu ia falar Big Ed, mas deixa para a gente poder ver um próximo episódio com o Big Ed que vocês poderem conhecer. Pode ser? Gente, muito obrigada por vocês se inscreverem até aqui. Palavra Secreta Árabe, que eu vou saber que vocês ficaram até o final. Só a gente que vai saber. Pode ser? Um beijo. Se inscreve. Ativa o sininho. Comenta à vontade que isso já ajuda muito a engajar aqui o vídeo. Beijo. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.